Música Equipa conjunta, Serralo, inspeção surpresa para o Ministério Cira, onde controla a Sassana Estado, na BFU, cenário Cira USA. Diretora de inspeção, Serralo Estado, Marco Sarmento Ratetem. Cada semana, a equipa conjunta, Serralo, inspeção surpresa para a careta no motor Estado União e a cada Ministério. NUNE evita funcionários Cira USA, Patrimônio Estado União e raloram férias. Estamos bem, bem, e na sexta-feira, a Sassana, funcionários Cira, na Ruma, Cira, bate fogo. Não é que o homem prepara, o homem sexta-feira, a mãe ralou inspeção surpresa. E agora nós falamos sobre todas as instituições que possibilitem ao futuro que vamos fazer. N Präsident, aему, a operação das perfeições, antes de serratado, aetithe, a maior acesso para a Câmara 서�ái flagすること, a verdadeiro e confrontação que a gente tem outras palavras. não significa que aerei que a senhora está disposte. Quando estiver sexta-feira, a maioria das pessoas a getting re descent. Mas o exercicioON recepção é justificado. Há nem que a senhora estáивается. Marcos Altuir, durante nem funcionar o barac, mas identificado, usa, se são estado, ou de passa-feira, sua família. E tem que ser, para, até, né? Sanção, né? Depende, para, é mais da investigadora, né? É uma raula velha, colheira, né? Ita, e a sexta-feira, né? Uma usa, careta, se renda, mas, para, fins privados, né? Laos, fins profissionais, mas, para, fins privados. Equipa conjunta, inspeção, composto, Rússia e Comissão Função Pública, inspeção zero ao Estado, Ministério de Finanças, no Mós Polícia Nacional Timor-Leste, Salina Lopes, Rafael Luz Reis, GMN.